Fala pessoal, Henrique Cozzolino falando, sócio analista da Levante para mais um fechamento de mercado. Hoje Bovespa subiu os 0,80%, bom humor começou nas praças asiáticas, assim como as bolsas europeias que fecharam no terreno positivo. Liquidez reduzida hoje pelos mercados em virtude do feriado de Labor Day nos Estados Unidos. Por aqui, feriado amanhã, bolsa não abre, temos também feriado do ano novo judaico. Então a liquidez pelo mundo hoje foi reduzida. No início do pregão, a gente teve uma notícia sobre dois casos de vaca louca em frigoríficos no Centro-Oeste, o que não afetou as ações do setor. Subiram muito com o anúncio do Ministério da Agricultura, dizendo que eram casos isolados e que as exportações poderiam ser retomadas. Agora, o mercado antecipando um pouco da cautela, em virtude do feriado de amanhã, na minha opinião, particularmente boa parte disso já segue precificado. Minério e petróleo fecharam em queda, minério em queda expressiva de 8,5% no porto de Kidnau, na China. Fomos para 132 dólares a tonelada aproximadamente, petróleo futuro em queda de 0,60 no momento, petróleo WTI. Bom, as ações escolhidas por vocês foram as da Magazine Luiza, setor de varejo hoje deu show, principalmente ações ligadas ao e-commerce, como é o caso da Magazine Luiza, recuperando boa parte dos preços. Ainda destacamos ações da Via Varejo e lojas americanas, que como um todo puxaram e foi um setor de destaque no dia de hoje da Bolsa. Espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo.